Uma coceira na virulha, voltamos gente, voltamos, olha só, um desafio para Mel, tem muita gente que tá falando, Mel, você sabe disso, que você dubla no espetáculo da Rita Lee, então agora é a oportunidade de mostrar pra esse Brasil que fica criticando o seu talento de cantora, tá? Que você canta pra valer, e amanhã a gente tem mais, amanhã tem Cidade de Deus na Bandeirantes e depois tem Agora é Tarde, você não pode perder, e fique então com a voz adocicada e a ritalizada da minha prima Mel Lisboa, me dá um beijo. Vai! É toda recalcada, a alegria alheia incomoda, venenosa, erva venenosa, é pior do que cobre a casca-pé, o seu veneno é cruel, e longe não é feia, bacalhau, tem posse de uma sereia, Uuuuh, cuidado não a toque, eeeh, até dar um choque e me pude venenosa, erva venenosa, erva venenosa, erva venenosa, erva, é pior do que cobre a casca-pé, o seu veneno é cruel, el, 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 el... Se torce o corvo louca, achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mau Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade dela é o ideal Venenosa Venenosa É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel É o vel É o vel É o vel